Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, você vai ver como estão os atores e atrizes da novela Senhora do Destino, que foi exibida em 2004 pela TV Globo. Em duas fases, Senhora do Destino, conta a história de Maria do Carmo, que parte com seus cinco filhos do interior de Pernambuco rumo ao Rio de Janeiro. Pedimos por favor, que deixe o seu gostei, e se inscreva no canal. Comente qual era o seu personagem preferido, seu comentário é muito importante para nós. Suzana Vieira fez Maria do Carmo. Mulher solidária, segura de si. Mãe de cinco filhos. Suzana tinha 61 anos. Atualmente está com 80 anos. José Wilker fez Giovanni em Prota. Era falante e espaçoso, um eterno pretendente ao coração de Maria do Carmo. Wilker tinha 58 anos, o ator faleceu em 2014, aos 67 anos, vítima de infarto fulminante. Seu último trabalho foi no filme O Duelo, lançado em 2015. Gabriel Braga Nunes apareceu na primeira fase, como personagem Dirceu. Na novela, ele tinha 32 anos. Atualmente, está com 51 anos. José Maier, interpretou o jornalista Dirceu de Castro, que lutava pelo coração de Maria do Carmo. Na novela, ele tinha 55 anos. Atualmente está com 73 anos. Adriana Esteves, interpretou a vilã Nazaré Tedesco na primeira fase da novela. Na época, ela tinha 34 anos, atualmente está com 53 anos. Renata Sorrá, ficou marcada como uma das vilãs mais queridas das novelas. A famosa Nazaré Tedesco, que sequestrou Lindalva, a filha de Maria do Carmo. Na novela, ela tinha 57 anos. Atualmente, está com 76 anos. Carolina Dickmann, fez Maria Isabel Tedesco. A filha de Maria do Carmo, que foi roubada quando bebê. Foi criada como filha legítima de Nazaré Tedesco. Na novela, ela tinha 26 anos. Atualmente, está com 44 anos. Eduardo Moscovis, interpretou Reginaldo Ferreira da Silva, o filho mais velho de Maria do Carmo. Frio, ambicioso e de péssimo caráter. Na novela, ele tinha 35 anos. Atualmente, está com 54 anos. Leonardo Vieira fez Leandro, o segundo filho de Maria do Carmo. Na novela, ele tinha 36 anos. Atualmente, está com 54 anos. Marcelo Antônio, interpretou Métri Viriato, o filho mais bonito e elegante de Maria do Carmo. Na novela, ele tinha 39 anos. Atualmente, está com 58 anos. Dado Dolabella, interpretou Plínio, o filho mais novo de Maria do Carmo, sedutor e devoto da preguiça. Na novela, ele tinha 24 anos. Atualmente, está com 42 anos. José de Abreu, fez Josivaldo. Marido de Maria do Carmo no início da novela, era um crápula. Na época, ele tinha 58 anos. Atualmente, está com 77 anos. Marcela Barroso, fez Bianca, filha de Leila e Reginaldo. Era uma menina precoce. Marcela tinha 12 anos. Atualmente, está com 31 anos. Tadeu Matos, fez Bruno, irmão de Bianca. Ele tinha 13 anos. Atualmente, está com 32 anos. Maria Luísa Mendonça, interpretou Leila, esposa de Reginaldo. Na época, ela tinha 34 anos. Atualmente, está com 53 anos. Letícia Spiller, interpretou a ambiciosa Viviane Viana. A suposta assessora parlamentar de Reginaldo. Que, na verdade, era amante. Letícia tinha 31 anos. Atualmente, está com 50 anos. Carol Castro, fez Angélica. Era apaixonada por Plínio. Carol tinha 20 anos. Atualmente, está com 39 anos. Tarcísio Filho, fez José Carlos Tedesco. Na primeira fase da novela. Na época, ele tinha 39 anos. Atualmente, está com 58 anos. Tarcísio Meira, fez José Carlos Tedesco na segunda fase. Tarcísio tinha 69 anos. O ator faleceu em 2021, aos 85 anos, vítima de Covid-19. Orgulho e Paixão, foi sua última novela, exibida em 2018 pela TV Globo. Leandra Leal, fez Cláudia Tedesco. Filha do primeiro casamento de José Carlos Tedesco. Leandra tinha 21 anos. Atualmente, está com 40 anos. Tânia Calil, fez Nalva, esposa de Leandro. Meio desmiolada, tinha uma paixão pelo cunhado Viriato. Na época, ela tinha 26 anos. Atualmente, está com 45 anos. Rolf Maia, interpretou Leonardo. Educado e senhor de si. Em Senhora do Destino, ele tinha 50 anos. Atualmente, está com 69 anos. Ângela Vieira, fez de Zela, esposa de Leonardo. Ângela tinha 52 anos. Atualmente, está com 71 anos. Ítalo Rossi, fez Alfred. Mordomo do Barão e da Baronesa de Bom Sucesso. Ítalo tinha 73 anos. O ator faleceu em 2011, aos 80 anos, em decorrência de complicações respiratórias. Sua última novela foi Belíssima, exibida em 2005 pela TV Globo. Glória Menezes fez a Baronesa Laura, Mulher do Barão de Bom Sucesso. Glória tinha 69 anos, atualmente está com 88 anos. Raul Cortez fez o Barão Pedro Correia, o Barão de Bom Sucesso, refinado e elegante. Raul tinha 72 anos, ele faleceu em 2006, aos 73 anos, vítima de câncer no pâncreas. Seu último trabalho na TV, foi na minissérie JK, exibida em 2006 pela TV Globo. Dan Stubas interpretou Edgar, dono do restaurante francês, e apaixonado por Isabel. Na época, ele tinha 34 anos, atualmente está com 53 anos. Tônia Carreiro fez Madame Berti, dona do bordel em que Nazaré trabalhava. Na época, ela tinha 82 anos, Tônia faleceu em 2018, aos 95 anos, vítima de uma parada cardíaca. Seu último trabalho, foi em 2008, no filme Chega de Saudade. Helena Ranaldi, fez a executiva Yara, mãe do filho de Plínio. Helena tinha 38 anos, atualmente está com 57 anos. Ioná Magalhães, fez dona Flaviana, sogra de Giovanni Improta. Ioná tinha 69 anos, a atriz faleceu em 2015, aos 80 anos. Ela fez cirurgia para corrigir uma insuficiência cardíaca, e não resistiu a complicações pós-operatórias. Sangue Bom foi sua última novela, exibida em 2013 pela TV Globo. Bárbara Borges, fez Jennifer, filha de Giovanni Improta. Na época, ela tinha 25 anos, atualmente está com 44 anos. Ludmilla Dyer, interpretou Daniele, a ninfa bebê de Giovanni Improta. Na novela, ela tinha 20 anos, atualmente está com 39 anos. Ludmilla se afastou da TV, ela mora nos Estados Unidos e tem uma produtora de filmes. Luiz Carlos Vasconcelos, fez Sebastião, na primeira fase da novela, o irmão mais velho de Maria do Carmo. Na época, ele tinha 50 anos, atualmente está com 69 anos. Nelson Xavier, fez Sebastião na segunda fase da novela. Nelson tinha 63 anos, o ator faleceu em 2017, aos 75 anos, vítima de insuficiência respiratória, em decorrência de um câncer. Sua última novela foi Babilônia, exibida em 2015 pela TV Globo. Mara Manzan, fez Janice. Mulher de Sebastião. Mara tinha 52 anos, a atriz faleceu em 2009, aos 57 anos, vítima de metástase, devido ao câncer de pulmão. Sua última novela foi Caminho das Índias, exibida em 2009 pela TV Globo. André Gonçalves, interpretou Venâncio. Filho de Sebastião e Janice. Ele tinha 28 anos, atualmente está com 47 anos. Mila Cristi, fez Eleonora. Filha de Sebastião. Em Senhora do Destino, teve um romance com Jennifer. Mila tinha 32 anos, atualmente está com 51 anos. Maria Maia, fez Regininha, a filha mais nova de Sebastião e Janice. Maria tinha 22 anos, atualmente está com 41 anos. Adriana Alessa, fez Rita de Cássia, uma mulher maltratada pela vida. Na novela, ela tinha 33 anos, atualmente está com 52 anos. Jéssica Sodré, fez Lady Daiane. A filha mais nova de Cigano e Rita. Jéssica tinha 18 anos, atualmente está com 37 anos. Aglis Tibi, fez Michael Jackson, filho de Rita e Cigano. Aglis tinha 20 anos, atualmente está com 39 anos. Rony Marruda, interpretou Cigano. Malandro, marido de Rita. Ele tinha 48 anos, atualmente está com 67 anos. Nuno Melo, fez o português Constantino. Era motorista de táxi, e muito apaixonado por Rita de Cássia. Nuno tinha 44 anos, o ator faleceu em 2015, aos 55 anos, vítima de câncer no fígado. Seu último trabalho foi na novela portuguesa, O Beijo do Escorpião, exibida em 2014 pela TVI. Flávio Migliaccio fez Jacques Pedreira. Viúvo conhecido em todos os botiquins e bancos de praça do bairro Peixoto. Flávio tinha 70 anos, o ator cometeu suicídio, ele se enforcou em 2020, aos 85 anos. A minissérie Hebe, foi seu último trabalho, exibida em 2020 pela TV Globo. Elisângela Vergueiro, fez de Genani. Ex-colega de Nazaré. Era ousada, oferecida, espaçosa e cheia de pose. Na época, ela tinha 49 anos, atualmente está com 68 anos. Tiago Fragoso, fez Alberto Pedreira. Filho de seu Jacques, se envolve com Shirley, mulher mais velha do que ele. Tiago tinha 22 anos, atualmente está com 41 anos. Leonardo Migiorin, fez Shaolin, neto de Dona Clementina. Seu verdadeiro nome era Políbio, mas ele o odiava. Leonardo tinha 22 anos, atualmente está com 41 anos. Miriam Pires, fez Clementina. Agregada da casa, uma espécie de conselheira de Maria do Carmo. Miriam tinha 77 anos, a atriz faleceu no mesmo ano da novela, vítima de toxoplasmose. Mário Frias, fez o deputado Thomas Jefferson, era egoísta e louco por mídia. Mário tinha 32 anos, atualmente está com 51 anos. André Matos, interpretou Madruga. O segurança de Giovanni em Prota. André tinha 42 anos, atualmente está com 61 anos. Estela Freitas, fez Cícera, cuidava da casa de Maria do Carmo. Estela tinha 50 anos, atualmente está com 69 anos. Fábio Lago, fez o porteiro do Diário de Notícias. O ator tinha 34 anos, atualmente está com 53 anos. André Valle, também fez o porteiro do Diário de Notícias. Ele tinha 59 anos, André faleceu em 2008, aos 62 anos, vítima de câncer. Vidas opostas, foi sua última novela, exibida em 2006 pela Record TV. Débora Falabella, fez Maria Eduarda. Era apaixonada por Veriato. Débora tinha 25 anos, atualmente está com 44 anos. Tatiane Fontinhas Goulart, fez a suposta Lindalva. Tatiane tinha 20 anos, atualmente está com 39 anos. Reinaldo Gonzaga, fez Rodolfo. O fotógrafo amigo de Dirceu. Reinaldo tinha 55 anos, atualmente está com 74 anos. Ruth de Souza, fez Marina, a governanta de Josefa. Ruth tinha 83 anos, ela faleceu em 2019, aos 98 anos, vítima de pneumonia. Seu último trabalho, foi o filme O Vendedor de Pássaro, lançado em 2015. Cláudio Corrêa e Castro, fez o doutor Afonso, o advogado de Josefa. Cláudio tinha 76 anos, ele faleceu em 2005, aos 77 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos. Senhora do Destino, foi sua última novela. Neuza Amaral, fez a Dona Mena, a dona do ateliê que faz os vestidos de Josefa. Neuza tinha 74 anos, ela faleceu em 2017, aos 86 anos, em decorrência de embolia pulmonar. Sua última novela, foi Pé na Jaca, exibida em 2006, pela TV Globo. Marília Gabriela, fez a jornalista Dona Josefa. Na época ela tinha 55 anos, atualmente está com 74 anos. Ivan Cândido, fez o detetive Valeriano, contratado por Maria do Carmo para encontrar Lindalva. Ivan tinha 73 anos, ele faleceu em 2016, aos 84 anos, vítima de pneumonia. Cobras e Lagartos, foi sua última novela, exibida em 2006 pela TV Globo. Heitor Martinez, fez João Emanuel em Prota, filho do lendário Giovanni em Prota. Na época, ele tinha 35 anos, atualmente está com 54 anos. Espero que tenha matado a saudade desses incríveis talentos. Não esqueça do seu gostei, e se inscreva no canal. Até mais!